O que fazer quando uma pessoa está num computador? A primeira coisa é quando uma pessoa está num computador, é isso. Você enche ele todo de mensagem até ele não aguentar. Oi, oi, oi. Encher o saco de uma pessoa. Encher o saco. Encher o saco. Quando uma pessoa está num computador. Olá. Mas ele está ocupado aqui. Mas depois ele entra. Aí ele fica, olá. É isso, a primeira coisa. E a segunda coisa é isso. A terceira coisa é isso, ligar para o seu amigo. Até ele atender. E você fique mutado. Ele não quis atender. Mas você faz o que? Flode ele de chamada. Flode. E se ele não atender toda hora, fica assim. Vou focar aqui, ó. Estou fazendo isso. Estou em... Ele disse que está em calo. Mas... Então eu já vou. Não, eu não vou voltar. Galera. Se você gostou dessa zoeira. Por favor, deixem o like. Que eu trago as mais zoeiras. Mais zoeira. E o nosso amigo respondeu. Então, o vídeo é terminado por aqui. Deixa o seu like. Para trazer mais zoeira. Eira. E... Esses são... Os três jeitos de encher o saco do seu amigo. Mas o vídeo é terminado por aqui. Deixa o seu like. Seu favorito. E... Fui. Fui.